O Choro A Estrela da Alva posso ver O Choro a noite inteira não parou Mas sinto a alegria renascer E muito em breve o sol irá brilhar E as flores novamente vão se abrir Eu sei quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova A minha esperança não morreu Experiência nova para mim E se alguma lágrima se perdeu Serviu para regar o meu jardim E muito em breve o sol irá brilhar E as flores novamente vão se abrir E ao sentir a mão de Deus em mim O dia clareou O sol brilhou no céu Choveu, choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Choveu, choveu a noite inteira Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova A vitória Real Amém